O coral Anacrópora é uma escolha intrigante para aquaristas que buscam adicionar diversidade e uma estética única ao seu aquário de Recife. Neste texto para o canal Riff Marinho, vamos explorar os aspectos essenciais sobre este coral, desde sua origem até os cuidados necessários para mantê-lo saudável e vibrante. O coral Anacrópora é conhecido pelo nome comum, coral de ramos finos, devido à sua estrutura delicada e ramificada. Seu nome científico é Anacropora SPP, pertencente à família Acroporidae, que também inclui os corais Acropora, conhecidos por suas ramificações complexas. A Anacrópora é encontrada nas regiões tropicais do Indo-Pacífico, particularmente nas águas ao redor da Indonésia, Filipinas e Grande Barreira de Corais, na Austrália. Este coral habita áreas de recifes de corais com águas claras e movimentadas, onde recebe luz intensa e uma circulação constante. A Anacrópora é frequentemente comparada ao coral Acropora, devido à sua estrutura ramificada. No entanto, a Anacrópora possui ramos mais finos e delicados, o que a torna visualmente distinta. Outros corais similares incluem o Stilófora, que também possui uma estrutura ramificada, mas com ramos mais grossos e menos delicados. A Anacrópora requer níveis de luz moderados a altos para prosperar. Uma iluminação intensa, preferencialmente de espectro completo, é necessária para que as algas zoaxantelas presentes em seus tecidos realizem a fotossíntese e forneçam nutrientes essenciais ao coral. A temperatura de cor ideal para manter a Anacrópora saudável varia entre 8.000 e 12.000 Kelvin. Embora a Anacrópora obtenha a maior parte de seus nutrientes por meio da fotossíntese realizada pelas zoaxantelas, ela também pode se beneficiar de uma alimentação suplementar. Oferecer alimentos líquidos, como fitoplâncton e isoplâncton, pode promover um crescimento mais vigoroso e ajudar a manter a saúde geral do coral, especialmente em aquários com iluminação menos intensa. A Anacrópora prospera em ambientes com circulação de água moderada a forte. Um fluxo constante de água é crucial para a remoção de detritos, fornecimento de nutrientes e manutenção da troca gasosa, aspectos essenciais para a saúde deste coral delicado. É importante replicar as condições de correnteza de seu habitat natural utilizando bombas de circulação que criem movimento dinâmico. A Anacrópora é considerada um coral de baixa agressividade. Seus tentáculos são curtos e não possuem uma capacidade significativa de picar outros corais. No entanto, devido à sua natureza delicada, é importante posicioná-la a uma distância segura de corais mais agressivos ou de crescimento rápido, que possam competir por espaço e recursos. Dentro do aquário, a Anacrópora deve ser colocada em áreas médias a altas, onde possa receber luz intensa e uma boa circulação de água. Posicioná-la na parte superior ou média do aquário garante que ela esteja exposta às condições necessárias para prosperar, sem ser sombreada por outros corais ou estruturas. O coral Anacrópora, com sua estrutura delicada e ramificada, é uma adição única e visualmente atraente ao aquário de Recife. Com a iluminação, alimentação e circulação de água adequadas, ele pode se desenvolver de maneira saudável e se tornar um dos destaques do seu ambiente marinho. No Reef Marinho, estamos aqui para ajudá-lo a entender as necessidades deste coral e garantir que seu aquário seja um ambiente saudável e vibrante. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o conteúdo. E claro, deixe seu comentário abaixo, dizendo o que achou ou se tiver alguma dúvida. Sua participação é fundamental para nós. E aí E aí